Esperando! O negócio é ser forte? Tem a reação ali, ó. Você tem alguma santa aí, Samara? Santa? Sim. Eu peguei. Não, fica quieta. Fala aí se sua posição sobe, moleque. Tô atendo mais um vídeo aqui foda pra vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa o like. E tamo junto. Onde é o like? Qualquer lugar, fala aí. Cuidado pra não apertar embaixo. Não, é pra apertar embaixo. Ah, sim. Deixa no like aí. Hoje vim trazer um vídeo diferente de novo, né? Trazer meu pai aqui. Palmas pra ele. Tem o pé na mão? Tem o pé. Me trazer meu pai de novo e hoje uma pessoa muito especial que ela já participou do meu vídeo, minha tia. Palmas pra ela. Palmas. O que foi isso? O que foi? Os dois são irmãos. Os dois são irmãos. Os dois são irmãos, é? Pra bem, minha irmã. Se a varícia não, eu não ia se desconhecer. Pra quem me segue lá no Instagram, eu postei um negócio lá explicando como é que vai ser o vídeo e tal. Se vocês mesmo escolheram a música, eu vou colocar na caixa de som e eles vão reagir com o que vocês escolheram. Mas não é palestra? Agora mudou pra música? Vocês escolheram a música e eles vão dar uma opinião sobre a música. Mas não é palestra sobre Natal? Não, não sou nada. Vê se pôr uma música aí de... Bota uma música. Roberto Carlos. Então vamos lá até... Bota uma batista, vai. É, pode ser. Aproveita que eu tô apaixonado. Sim. Foi... Três pessoas que pediu a sua música. Foi o Aletissa, o Todd Jr. e o Todd G. Vê se não escolhe pra carinha. É Bruno? E você tá apaixonado pelo quê? Pelo esse monte de ferro super, né? Não, é porque eu já nasci assim. Ó. Vou colocar a música e vocês vão ver o que nós vamos. E é isso. Tem uma dose de 51 lá? É. É uma dose de 51? Assim. Assim. Pode ir, Bael. Não. É só uma... É só uma... É só uma... Pode ir, Bael. Pode ir, Bael. Não. Vai, Bael. Ai, Paelhinho. Vai. Vai, Baelhinho. Tá, ac O que você acha dessa música de hoje? Eu não tenho microfone não? Ou é virgível? É pobre Não tem microfone, não importa Não, eu vou pegar o microfone Na sua época é o que? Diferente dessa música aí Ah... Evian Não! Não, não, não Na minha época Eu tô louca de ontem Na minha época isso aí não rolava Mas a gente vai no clima, né? Porque a gente tem que acompanhar a juventude de hoje em algumas coisas, né? Eu não sou muito fã de funk Mas a gente vai Mas assim, uma do Batista Não é no nosso tempo Deixa eu ver quem mais? Batongaleno Ah! Batongaleno aí Por que Batongaleno? Não tá aqui, mas tu tá funk Não é tudo, é funk Pra seus amigos conhecer Eu tô com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Eu vou lembrar você Acendo mais o seu carro Oh, 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 oh Silêncio, silêncio Depois eu não boto Nós temos que focar aqui no vídeo Segunda música é... Vamos pôr um negócio que a gente leva chifre e não levou Nossa! Isa Chave Chave, que é ela que mandou essa música para nós Eita, olha Isa, vamos ver Vamos ver Isa Pega leve Oh, Lisa Issa Cuidado, viu? Isa Pega leve, hein Isa Olha lá Eita, outro funkão Não é falando muito Olha, eu sou casado Eu sou casado, não pode mandar besteira não Calma, bebê é impossível Não conheço a música também Não conheço É pra eu ficar estressada Eu vou me segurar De merda É de nós não, tem um bracinho Vai lá Pera aí Faz um bracinho aí de segurar Pronto Como é que? Um bracinho Vamos ver a nossa Botar o ovo e botar o ovo Aqui ó Cadê a rovão? Cadê a rovão? Vamos botar o que eu não vou daqui Que metro? Não, sem brincadeira Vai apanhar o... Não, sem brincadeira Ó, eu vou tirar da cama de filmar Ai, se perdeu aí, foi Ô, Lisa Mas vocês escolheram Sem brincadeira Ó Você tem que escolher uma coisa de Pernambucano Nós somos Pernambucano Nós não somos... Oxê Eu sou um homem mais apaixonado É apaixonado mesmo Ó, a próxima música foi escolher pela Júlia Ô, Júlia, agora por favor, né? Júlia é a atriz Vamos lá então Ó, tenha piedade de nós Cheio de Cristo e poder Misericórdia Sai, sai desse corpo Tá doido Funkão, funkão de novo Tem que ter revolta, faca, né? Funkão de novo Deixa eu fazer Ó, ó Eu sei É porque eu tinha chegado Eu tô chegando Eu sei Na putinha Vamos pra minha maquinha Pásco, eu quero bom Cai de boca no meu bucetão Cai de boca no meu bucetão Eu tenho que dançar menos? Não cansa? Só pode por ser que não fui dito, não Nós somos brasileiros Tá doido, Pé. Você vai sair disso. Misericórdia. Agora eu tô caminhando o crente. Agora vem uma música dela. Nossa, o que deve ser? Não sei que tem que ter fudido. Eu já tava querendo virar pastor. Agora tem um ponto dedicado aqui que não aguenta mais. Fala, o que você vai fazer? Eu ia virar um servo de Deus, mas desse jeito ele daria. Não dá não. Tá gostando da playlist? Essa música é puxada. Aponta pra lá. Não vai matar o povo lá também. Vou atacar no celular. Apaga. Que foi mulher? Não vai dar medo agora. Você vai quebrar as coisas. Vai estourar o celular ali atrás. Próxima música. Essa música é da hora, vai ter um pouco de besteira. Foi escrito pela Hillary. Toma na pele. Olha, vamos devoluir. A gente tá aí atrasado. Agora minha música é Toma na pele. Toma na pele. Feticeira. Feticeira. Tem mais. Feticeira. Tira. Tem mais. Tem mais. Feticeira. Tem mais. Viu? Agora... É... Tem boqueta aqui? Toma a piroca do lado. É assim. Que? Toma a piroca em mim que usou nada. Próxima música... Menina, hein? Olha, eu não sabia que existia essa música não, viu? Ainda bem que só um pedacinho, imagina se fosse tudo a rádora do parelho da gota saída. Próxima música que foi escutada pela Ja Souza é... Vai, vim Juiz! É que eu vim se incorporar! Chega aí! Vai! Vai! Vai, Juana! Joga a sua pinta, chegou aqui! A Souza é o momento de botar. Bota na onde? Nem mim não, né? Bota no cão! Vai assustar o cão! DJ Henrique de Ferraz! Que isso? Agora não pode! Henrique, Santo de Deus! Sai de mim! Sai de mim! Ai, ai, ai! Vai, Vim Juiz! Vai, Juiz! Vai! Vai, Juiz! Vai, Juiz! Sai de mim! Vai, Juiz! O efeito do Natal, ó. Você quer tirar essas putinhas? É putinha, putinha ali. Você quer que eu tô começando a desviar? Eu tô começando a gostar da coisa. Você é brincadeira? Tua filha tá me desperdiciando? Santo Deus! Não, mas você é brincadeira. Eu era tão santo. Não, você é brincadeira. Você tá bom me fazer uma jogação. Tchimão, eu vou levar ela pra inglês. Vou levar ela pra inglês. Eu escolhi uma música aqui, porque o vídeo tava com uma putaria. Putaria não, putaria é você. Não, não, não. O povo da música é o povo. O povo que escolheu aí, ó. Essa música eu que escolhi, tá? Eu que escolhi. Ah, vai ser mais santa a música aí. Não sei, não sei. Vamos escolher uma música. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Vem fazendo a posição. É poucas palavras. Vem fazendo a posição. É poucas palavras. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Vem fazendo a posição. É poucas palavras. É poucas palavras. São de Cristo. É com... São de Cristo. Sá, minha mãe. Agua beijos. Agua beijos. Agua beijos. Agua beijos. Para finalizar aqui. Para apagar o fogo desses dois aqui. Colocar a música que ele pediu. Quer escolher uma música também? Isso é uma beijona. O dele, o gosto dele é o meu. Coloca aí. Alô. Agora. Calma. 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 Por favor. Vamos conversar aqui. Gostou das músicas? Ah, posso falar? Pode falar, pode falar. Mas tem que olhar pra câmera, não pra mim. Vai, fala. Tem que olhar pra mim? É, tem que olhar pra lá. Tem que olhar pro fã. É pro fã. Tu é fã? É fã. Vai te converter. Vai te converter. Sai do Cristo em strengthened imedidelimis. Tu é. Que vocês estão pre양i com aspédição. Bele, bele, bele. Ah. Fá! 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 Sei! Aham! Sei! De 1 a 10, Zayfá. Meu Deus! As músicas que eles escolheram. Vai! Vai, fala! Tem que dar! Tem que dar o... Anota! Tem que dar! Tem que dar! Tem que dar! Vai! Tá bom! Pelo vídeo! Pela comunidade! Pelo povo! Pelo respeito! Mas se for pra mim! Nota zero! Nota zero! Vai! 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 Pedi- Era!! Coração! 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 Para live! Roando! Coração! Coração! No Coração! No Coração! Alô, primeiro? Não tem burro aí agora! Eita! Libera a tomada! Fala tchau! Tchau, tchau!